Boa tarde! Boa tarde! Somos a força do ano já! Valeu aí, Vaguinho! Pessoal do CP10 Division Core Estamos quase cansados Não há nada para a gente parar, é isso aí! Governo sem professor Obrigada pelo CP10 Obrigado por assistir! A CIDADE NO BRASIL Rodaio! 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 Não tem foda! Rodaio! Para o lugar! A moção é uma cifrada, filho de uma foda! A moção é uma cifrada, filho de uma foda! A moção é uma cifrada, filho de uma foda! A moção é uma foda, filho de uma foda! A moção é uma foda, filho de uma foda! Pra que vir essa puta Com tudo pro caralho Com tudo expulsivo Pra que vir essa puta Com tudo pro caralho